Caldeirão, 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 Paulo Aqui na rua Calamar, estamos aqui diante da delegada da Polícia Civil de Feira de Santana, a doutora Ana Paula. Ela que vai falar quais são as providências que a Polícia Civil vai tomar nesse momento, já que o DPT está presente. Doutora, um momento crítico, as providências que vão ser adotadas agora nesse momento pela senhora. Bom, já solicitamos a presença de um perito engenheiro que possivelmente nos apontará falhas, né? Se houve alguma falha por parte da empresa terceirizada, esse perito nos apontará. É, doutora, disse que não tinha nenhuma proteção, não tinha nada que pudesse dar segurança aos operários, principalmente luvas, não tinha nada, doutora? É, isso aí, nas futuras investigações, será constatado, se essa falha realmente ocorreu ou não. Já está presente aqui também o DPT, isso quer dizer que diante do horário que aconteceu, 6 horas da manhã, nesse momento agora, doutora, 14h35, não há possibilidade mais de encontrar essa vítima com vida? Eu espero que sim, a gente não pode dizer que não há possibilidade, né? Estamos acreditando que sim. A senhora, qual foi o que a senhora conseguiu colher aqui, o nome da pessoa e mais o que a senhora conseguiu colher aqui com o familiar e com pessoas? Nome, foto e um colega de trabalho que no momento quase ia ser aterrado também, juntamente com a... O nome da vítima aí, doutora, para passar para a gente agora com segurança, a doutora Ana Paula Ferreira, não, não pode passar no momento, está em fase de investigação. A TV Calderón agradece o trabalho da Polícia Civil e a senhora que vem fazendo esse belíssimo trabalho aqui em Feira de Santana, na Central de Fragrantes. Isso, por nada e um bom trabalho a vocês. O Corpo de Bombeiros tinha uma esperança de encontrar a vítima viva? Bom, a esperança do Corpo de Bombeiros só termina quando a gente acha a vítima. A gente, em nenhum momento, perdeu as esperanças. Houve a necessidade de duas equipes, trabalhamos com afinco até o acesso à vítima. Sem estrutura nenhuma, o Corpo de Bombeiros não tem cães farejadores, não tem nada. Como é que vocês conseguem desenvolver esse trabalho com tanta dificuldade? Bom, o Corpo de Bombeiros trabalha com afinco, com estrutura sim, com excelentes profissionais. Dentro da dificuldade, trabalhamos com afinco e a vítima, por pouco, por circunstâncias da vida, como é de costume, infelizmente não se encontrou com vida, mas o Corpo de Bombeiros trabalhou com afinco até a vítima e até a chegada, até a análise dos médicos. E, infelizmente, constataram que não há os sinais vitais. Pelo que você pode perceber, a vítima tinha algum equipamento de segurança? Bom, esses dados, só a perícia, verificada pelo DPT, vai nos responder. Houve um momento de alegria, anunciaram que ele estaria vivo. Houve algum tipo de sinal, parte dele? Bom, nós acessamos a vítima em uma tubulação. A vítima estava rodeada de lama e terra, mas poderia existir um bolsão de ar. Isso aí, criar uma sobrevida a essa vítima. Nós temos relatos de sobreviventes. Então, encontramos a vítima, verificamos os sinais vitais e, de pouco a pouco, retiramos a vítima e só assim constatamos que ela não existia sinais vitais. Capitão Bruno, não tinha como, não tinha como, Capitão Bruno? Estamos aí desde oito e meia. Foi a necessidade de duas equipes. Reversamos até chegar à vítima. Essa vítima poderia estar em um, dois, três dias. Nós não iríamos cessar até encontrar essa vítima. Não tinha como abrir tubulação para colocar... Eu digo, irregularidade, só a perícia técnica, a Polícia Civil, irá constatar. Eu digo que o Corpo de Bombeiros se empenhou, inclusive com a presença do comandante, com todos os oficiais e praças, para buscar essa vítima. E realizamos com êxito. Em menos de três horas, conseguimos resgatá-la. Não tinha como colocar oxigênio ali nas tubulações para provar um resgate e a pessoa poder ser salva, já que morreu as que desfixiado? Não. O momento e o motivo da morte, só uma perícia vai ser realizada. Mas informamos que nós verificamos o outro acesso no final da tubulação. Acessamos, pedimos para a retroescavadeira realizar esse acesso. Foi verificado se havia a possibilidade do bombeiro passá-la com oxigênio. E não havendo essa possibilidade, acessamos de um outro lado. Mas houve isso, houve essa verificação e vimos a possibilidade do bombeiro acessar por dentro da tubulação com oxigênio. Mas não havia possibilidade devido à presença de muita lama encobrindo e possibilidade de que um homem atravessasse essa tubulação. O local vai continuar isolado? Agora isolaremos e a polícia civil com a perícia técnica irá isolar o local como foi uma vítima fatal. Então agora é o problema da polícia técnica isolar o local e tomar providências cabíveis. Caldeirão, 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 Paulão